Eu não sabia que você me traia, traidora, infiel Eu não sabia que tu me traia, dizia por aí que eu era amor da sua vida Traidora, infiel, rasgou meu coração como se fosse um papel Menina, do corpo quente, me deixou maluco, assentada de pé Por que tu faz isso comigo? Eu não edito todo esse castigo Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Eu não sabia que você me traia, dizia por aí que eu era amor da sua vida Traidora, infiel, rasgou meu coração como se fosse um papel Menina, do corpo quente, me deixou maluco, assentada de pé Por que tu faz isso comigo? Eu não edito todo esse castigo Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Mentirosa, bandida, tu acabou com a minha vida Traidora, safada, me deixou sozinho como se eu não fosse nada Separar a onda aqui, saltar o sozinho do Japão Ô, bolada, batida, tu me para, ô, velho Do Japão sem da garganta E é de jeito, é É pra tocar do paro então Somos o Gabondão, ponto do Jair Lembre de Somos o Carreiro, é coisa Lembre de Somos o Carreiro